O jogo decisivo entre dois vizinhos e curitibanos aconteceu no ginásio Teodorico Guimarães. Os sudoestinos venceram em Santa Catarina e por isso jogavam pelo empate. Mas com bola rolando, Anderson Negão encontrou Vitinho para fazer 1x0 o galo. O curitibanos reagiu e empatou neste lance com Coutinho, 1x1. Depois virou o jogo nesse gol de Manosso, 2x1 curitibanos. O galo correu atrás e após jogada pela direita, Jaguimarães deixou tudo igual. E voltou à frente do placar na jogada de Mojinho, chute forte, 3x2 galo. Ainda no primeiro tempo, roubada de bola e Jaguimarães encontrou Anderson Negão que fez o quarto. No segundo tempo, Mojinho para Gustavo, chutar no canto, 5x2 dois vizinhos. E Léo Dourado, na sequência, fez o sexto. Na reta final de jogo, com goleiro linha, Vitor descontou. Final, dois vizinhos 6, curitibanos 3. O time catarinense é eliminado e o galo avança para as oitavas de final. Na próxima fase, vai encarar o time do Ser César de Carazinho, do Rio Grande do Sul. O time catarinense é eliminado e o galo avança para as oitavas de final.